Porque quando você bota alguma coisa em sua mente, você começa a reconhecer o que já está ao seu redor. E tudo isso já está ao seu redor. Então, quando você fala das oportunidades, elas já estão ao seu redor. Mas você não consegue notar elas. Você só consegue notar a partir do momento que você foca nisso. Você não sabe nem as que você perdeu porque você não estava prestando atenção. Exato, nem a pau. Então, assim, quando você começa a focar em, por exemplo, quero crescer, quero ganhar dinheiro, quero não sei o que lá, fazer negócio, porra, começa a mudar. Então, assim, já teve alguns casos, já tiveram alguns casos de pessoas que começaram a me assistir ou ler conteúdos de grana e tudo mais e elas começaram a mudar a cabeça. Então, puta, elas estão no restaurante, elas não estão olhando só para a comida, elas estão olhando para o cara que está vendendo. Porra, olha quantas mesas estão lotadas, os caras estão fazendo grana e tal, porra, não sei o que lá. Elas começam a mudar o pensamento delas. Logo elas começam a reconhecer oportunidades. Quer um negócio legal? Quando você está pobre e fudido, não aparece oportunidade para você. Aí você está rico, tem grana na conta, começa a aparecer coisa. E parece que você tem, quando você está pobre e sem nada para fazer, não sobra tempo para nada. E quando você está com muita coisa para fazer, aparece um monte de oportunidade, você consegue fazer tudo. Eu não entendo isso. É isso. É porque agora que você tem dinheiro, por exemplo, cara, você abriu a possibilidade na sua cabeça de eu tenho grana, eu posso investir, eu posso fazer coisas. E essas coisas que já existiam ao seu redor começam a aparecer. E você pode contratar pessoas para te ajudar a fazer coisas que te possibilitam fazer mais coisas. Exato. Aí começa a entrar gestão. Então, assim, não tem mágica nisso. Então, esses pontos que você vai ligando, é porque você é um cara com um tempo de experiência e um cara criativo. Olha isso aqui tudo. Você é um cara criativo. Você criou muitas coisas na sua vida. Você tem essa cabeça de ficar de olho em oportunidades. Você entrou no mundo de podcast num time correto. Ou seja, você vê as coisas acontecendo, você está ligado nesse tipo de coisa. Então, esse é o tipo de sorte que você pode trazer ao seu favor através do foco em qualquer coisa. É como se num jogo de azar eu aumentasse minhas probabilidades pelo foco. Todo mundo tem a mesma probabilidade de ganhar num jogo. E pelo foco aumenta essa probabilidade. Se eu tinha 1, não sei quanto, eu aumento para 10, para 15. É. Pensa que a gente joga um jogo desigual. Desigual, né? Desigual. Então, o mundo não é justo. Isso é uma coisa importante. O mundo é justo, o mundo é injusto. Ok, mas... Cara, do que adianta eu ficar me questionando se o mundo é justo ou injusto? Isso é um fato. Porque o mundo é real. Então, se o mundo é real, eu não devo perder tempo. Não é que eu não deva tentar mudar o mundo e ajudar as pessoas e tal, mas eu não devo perder tempo pensando se o mundo é justo ou não. Porque ele é real. O que está acontecendo é real. Essa é a realidade. Aceite a realidade em frente. Tente mudar se você quiser. Mas, cara, essa é a realidade. Então, tem pessoas que têm mais chances de ganhar, tem gente que tem menos. Agora, o foco pode te ajudar a melhorar as chances que você já tem. Sejam elas baixas ou grandes. Aconteceu comigo. Então, eu estava te falando antes que por mais que eu tenha tido uma infância privilegiada em relação ao Brasil... Qual foi a sua história? Quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? Puta, cara. O que eu queria ser quando crescer? Jogador de futebol, astronauta... Eu tive alguns momentos. Eu tive um momento em que eu queria ser um negócio... Sei lá. Talvez não seja nada a ver. Eu gosto muito de jogar videogame. Inclusive, tem muita gente que fala que sucesso não tem nada a ver com videogame. Você joga videogame, você está perdendo tempo e tal. Existe essa moda hoje. Eu entendo porque eles dizem isso, né? Mas no meu caso, que me considero uma pessoa bem-sucedida, eu amo videogame. É o meu hobby. Pô, TV3 agora, não sei se você acompanha. Sim. Caralho, lançou o trailer do Zelda. Eu pirei. Eu devo ter visto umas 100 vezes já o trailer do Zelda. Não, você não está entendendo, cara. O meu hobby, bicho, é estátuas de videogame, não sei o que lá. É bizarro. Eu assisti o trailer do Zelda milhares de vezes. Eu choro, eu curto muito Zelda, sabe? E aí, teve um momento da minha vida que eu jogava muito videogame. E na minha época, acho que na sua também, você não tinha internet, igual tem hoje e tal. Então, você lia a revista, mas, cara, a revista demorava um mês para sair. Então, você tinha o detonado de um jogo e não tinha. Então, você tinha que esperar um mês e quando saiu o mês, não saiu o detonado inteiro. Era uma página detonada e você tinha que ir esperando. E aí, tinha um telefone que você ligava, no meu caso, na Nintendo World, sei lá, eu ligava e aí você falava, cara, eu estou nessa parte do jogo, como que eu faço para passar? E o cara queria saber tudo do jogo. Ele falou, mano, você vai, faz isso, faz aquilo e tal. E eu falei, eu quero ser esse cara. Tem um documentário sobre isso, sobre videogame, que falava com um cara que era esse cara que... Eu queria ser esse cara. Caramba. Eu queria ser esse cara quando eu era mais novo, né? E aí, eu fui crescendo e, cara, nem sei o que eu quis. Já quis ser um monte de coisa que eu não cresci, acho que como todo mundo, mas em determinado momento que eu não quis de verdade, eu quis ser rico.